Estamos ao vivo Estamos ao vivo no dia do amor Eu pensei em começar assim Que não é só hoje, que deixe claro Não é só hoje Que é o dia de postar fotinha com namorada E namorada Você já postou sua foto hoje? Não, ainda não, mas eu posto todos os dias Você posta todos os dias, Larissa? Eu posto bastante Quando eu falo Larissa, já viu que o negócio não é legal Larissa, bastante é diferente de todos os dias Tá bom, então bastante Melhorando a minha palavra Senhoras e senhores, estamos ao vivo Para o podcast número... Eba 117 117 Olha gente, estou aqui com a musa do meu verão E de todas as estações Que bom, verão, adono, primavera Inverno O tema de hoje é Trabalho e relacionamento E relacionamento, galera Como conciliar Só que hoje a gente vai fazer de uma maneira muito especial A gente sempre faz no Dia dos Namorados juntos, né? Sim, sim É muito bacana Acho que é a terceira vez no Dia dos Namorados que a gente faz, né? Terceiro ano E a gente vai responder, sobretudo, perguntas da audiência De maneira... Direta E sincera E sincera, exatamente Tá bom? Tá bom, ótimo Para quem está nos assistindo ao vivo aqui no YouTube Vocês estão ligados que a gente está fazendo conteúdos ao vivo aqui no podcast A gente está gostando Tá ótimo Interagem com vocês É muito bacana Mas se você está assistindo gravado também Que bom que você está aqui Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Nosso canal que recentemente atingiu um milhão de inscritos Boa! Deixa o like aí, galera Um milhão de inscritos Que felicidade E tem muito conteúdo lá, hein? Acho que tem quase 900 vídeos talvez Tem muito conteúdo Tem mil vídeos lá Tem aqui, né? Mil vídeos aqui Sim Então sejam muito bem-vindos Mas se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva no canal E faça uma outra coisa também Notifique, né? No sininho Ative as notificações no sininho Porque qual o benefício disso? Quando sai material Você, pum Leva um push E aí você fala Putz, colocaram material novo Lá no canal do Joel J E se você está no Spotify Então lembre-se de seguir a gente no canal aqui do Spotify Que no Spotify a gente é o primeiro podcast em negócios Boa! A gente está muito feliz com essa audiência de todos vocês aqui Porque a audiência, a gente está entregando muito conteúdo A gente entrega realmente uma linha mestra E a audiência vai lá, reposta, compartilha, escuta E isso é importante pra gente É muito importante Tem gente ao vivo aí também? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo onde? Estamos ao vivo no Instagram E galera do JJJ na podcast Obrigado por seguir a gente aqui também Um beijo carinhoso pra todos vocês Daqui a pouco a gente deve entrar no Joel J também Ok? Estamos ao vivo no YouTube Ô Medrada, a dinâmica vai ser qual? A dinâmica a gente vai responder perguntas, certo? Vamos responder perguntas, Joel Galera, pode mandar comentários aí no chat Então vamos dar uma olhada no chat? Turma, a gente quer aqui já somar direto e reto Relacionamento e trabalho Como dá conta no dia dos namorados Vamos ver o que aparece aqui pra gente Olá, galera Uhul Galera, já faz pergunta aí Boa tarde Quero comprar o moletom Foi o primeiro que eu vi ali, hein? Vocês querem comprar esse moletom? Tá bom lindo aqui, ó Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Saúde, família e trabalho Não invertar ordem E como óbvio, só é óbvio Porque ele é dito, né? Estamos aqui conjuntinho de namorados, ó Ó que lindo E talvez você pense Nossa, mas que cor é essa? É da Nubank? Ah, roxinho, bonitinho Não, inclusive a gente adora Nubank Beijo pra galera da Nubank Mas a gente Essa é a cor Do Aura H Aura H Festival Aura H Festival Que já tem data 2 e 3 de dezembro Em São Paulo, hein? E se você ficar de fora Meio que do nada Vai aparecer uma concha no seu rosto Depois não diz que a gente não avisou Quer recorde na tela Quer recorde na tela pra lista de espera Gente, é uma lista de espera A gente vai falando durante o nosso bate-papo Mas tem uma coisa muito importante Ao final desse podcast Alguma coisa a gente vai fazer com esse moletom Mas eu não vou falar ainda Não fale, não fale, não fale Vamos lá Vamos pegar aqui uma pergunta A pergunta de milhão Colocaram ali Cris Costa Como conciliar tudo? Tudo, gente Tudo é muita coisa Diz aí, João Muita coisa Mas começa com você Pega, sei lá, duas áreas desse tudo Que são as áreas mais intensas E que reservam prioritariamente a nossa vida E vamos conversar sobre isso Então tá, vamos Primeira coisa Nós somos, né? Dia dos namorados A gente tá aqui falando Mas nós somos pais, né? Então somos casados e temos filhos Que é aí uma grande maioria dos casais Que a gente conhece hoje Então como conciliar os filhos com o trabalho? Acho que é uma boa O que vocês acham? Eu acho uma boa também O que vocês acham? Vamos nessa aqui? Pra responder essa primeira pergunta Acho que a primeira coisa É que é difícil essa conciliação, né? Mas é uma escolha nossa A gente escolheu trabalhar fora A gente escolheu fazer o que a gente faz A gente escolheu ter a vida profissional Além da maternidade e da paternidade E tudo bem caso as pessoas não tenham essa escolha, né? Acho que cada um tem que entender E alinhar as expectativas Do que é o que faz sentido pra você O que faz sentido pra você? Faz sentido pra você trabalhar e ter filhos? Então beleza, vamos lá Vai ser desafiador? Vai ser desafiador demais Mas você escolheu isso Então entender todos os dias difíceis Que foi uma escolha Eu acho que já te deixa com a certeza E te coloca alinhado com o que você quer Essa é a primeira coisa E aí a gente entender como conciliar Fazer quando você estiver 100% presente, né? Quando você estiver com o momento filho Esteja 100% presente naquilo Esteja presente Quando você estiver no trabalho Esteja presente no trabalho Não tente, né? Estar no trabalho pensando nos filhos Estar com os filhos pensando no trabalho Acho que essa é a minha dica É o que eu faço hoje Então os momentos... Você consegue fazer isso? Eu consigo, tipo... Todo tempo? Não dá uma desafiada? Dá uma desafiada Por exemplo, às vezes a gente está aqui no trabalho E aí você dá uma olhadinha lá Eu dou uma olhada Se tem um filho doente, por exemplo Puxa, quebra a perna, por exemplo Não, é que o filho doente Não, o filho doente é uma coisa mais extrema Não, se deu, sei lá, comida Se comeu, bem Se trocou o pai para a escola Com certeza Porque eu fico imaginando que a turma lá Eles querem ouvir como que a gente faz Boa E também quais são as dificuldades Porque tem hora que tem dificuldade Sim, é o que mais tem, na verdade O que você faz quando você percebe Que você não está 100% presente em uma reunião Eu respiro e volto Falo, aqui é esse momento Eu preciso entender e aproveitar O momento que eu decidi mesmo para mim Para fazer isso Então, a hora que eu estou no trabalho Mas eu estou ali Vendo alguma outra coisa Que não seja trabalho Eu mesmo, né Tipo, eu entendo Que já é, poxa Já é 80% do caminho Eu entendo que eu estou saindo do foco E tento focar novamente E isso é um ciclo contínuo, né Ciclo contínuo Vai moderando para a gente as perguntas Alguém? Ciclo contínuo A que mais aparecer Pode ser você, Pedrada Tá bom? Ô, João Uma coisa antes O pessoal tem 167 pessoas na live com a gente E 192 likes Bom, primeiro Obrigado pelo tempo 700 pessoas Quase 800 Incrível Agora vai lá e curte Porque se tem 700 pessoas Minimamente tem que ser 700 likes Boa Curte porque mais gente Vai ficar sabendo desse Desse vídeo ao vivo Tá bom, gente? Obrigado pelo tempo de vocês também Por estarem aqui Como que concilia? Então você falou que você concilia 100% presente Como que eu faço E a gente trabalha Turma Assim É um desafio Todos os dias A gente tem que lembrar Todos os dias Que a gente Tá aprendendo Durante a jornada Sim Hoje Exclusivamente Hoje Na noite Que a gente Teve essa noite O Pedro Nosso filho mais novo Ele teve um comportamento Atípico Sim Dormiu muito pouco E ficou muito tempo E ficou muito tempo com a Larissa O que isso significa? Ficar muito tempo com a Larissa É a Larissa não dormir O que significa a Larissa não dormir? Direito É a Larissa não ter o tempo de descanso necessário O que significa não ter o tempo de descanso necessário? É a Larissa não acordar na sua performance Básica Padrão E eu vi isso hoje de manhã Eu vi o quanto você tava lá Acordava Voltava Acordava Voltava Porque o Pedro tava lá E nós temos reuniões Todas as segundas-feiras Quando a gente tá gravando isso aqui Que a gente chama de SS É uma reunião Que é um rito Que é um ritual Que é uma rotina E eu sabia que você tinha dormido Bem menos que o normal E você vem pra essa reunião hoje comigo Que você quer falar o que eu falei pra você Antes de sair Enquanto você tava dormindo Talvez você nem lembra Nem lembra Eu falei Amor, eu tô indo Você pode chegar depois Ou talvez nem vá Aí você falou Que horas são? Não, eu achei que fosse uma sete Já era oito Já era oito Dezenove E ela levantou Você adora tomar café com a molecada Nossa tapioquinha Aquela conversa Ela levantou e veio de jejum Então como é que a gente Lida com tudo isso? A verdade A gente tá aprendendo a lidar A gente tá aprendendo, turma Não é fácil Mas a gente juntos E com parceria E com Cuidado, né? Um com o outro Eu vi, turma Eu tô com você no quarto Teve uma hora lá Que eu peguei o Pedro Pra botar no colo Não lembro que horas era Mas sei lá Acho que devia ser umas doze e pouco Mais doze e pouco Fiquei um pouco Fiquei um pouco Acordei, treinei Ou seja Não é uma coisa padrão Sim Mas a gente tem uma parceria muito forte Entre nós E cuidado, respeito e carinho Entre nós Eu costumo pensar assim Você se preocupa 100% full time Com as crianças Sim Então o meu objetivo É muito mais Me preocupar e cuidar de você Do que dos meninos Porque quem que olha pra você? Entendeu? Se eu ficar olhando pros meninos Você ficar olhando pros meninos Quem que olha pra mãe dos meninos? Então Dorme Tranquila Ok Vai depois Porque isso vai passar Sim E a gente tá vivendo isso E quer saber? É legal viver isso É desafiador Sim Mas pô A gente quer passar por isso Por essa etapa Então como que a gente concilia tudo? Talvez a gente não concilie, pessoal É Acho que a gente A palavra certa é Equalizar as coisas, né? Que é uma coisa que a gente tem Tem tentado fazer muito Que é Não existe equilíbrio A gente sabe que não existe equilíbrio E que não dá pra ter equilíbrio Porque cada coisa É Necessita de um Uma atenção Num determinado momento Então não tem como você equilibrar, né? Então equalizar É uma palavra que tem É Feito mais sentido Pra gente Então a gente Equaliza A parte que Quando um filho Precisa mais de atenção Quando a empresa Precisa mais de atenção Quando Um novo trabalho Precisa de mais de atenção Então a gente Equaliza As coisas E dessa forma A gente acaba conciliando tudo Mas não é 100% De performance Em todas as coisas Então às vezes O Lógico A entrega é 100% Mas às vezes Os filhos Representa 50% Às vezes Os filhos Representam 80% Às vezes Os filhos Representam 99% E as outras coisas Vão sendo equalizadas No que a gente precisa Então dessa forma A gente tem Chegado até aqui E estamos E estamos felizes É escolher Algumas montanhas Que a gente Não quer subir Exatamente E você faz muito bem isso Você fala assim Joel Na verdade você não me chama de Joel Você me chama de amor Amor Eu resolvi Não fazer isso agora Você tá fazendo o seu melhor Você tá gerenciando Essa energia Exato E uma outra coisa Que eu tenho feito Bastante Assim agora Principalmente com o nascimento Do Pedro Pedro tem aí 5 meses E veio uma coisa Que veio muito Veio muito aflorar Assim É que muitas pessoas Que a gente escuta na internet Muitas pessoas Que a gente acaba convivendo Falam Nossa que saudade De ter os meus filhos pequenininhos Nossa passa tão rápido E de forma intencional Mesmo sabendo Que é difícil Passar uma noite em claro Eu tenho vivido isso Intensamente Sabe Mesmo com muito cansaço Eu falo Tá bom Isso vai passar Então eu vou aproveitar Esse momento Porque vai passar E eu vou ter O privilégio de falar Passou Passou rápido Do que as pessoas dizem Mas eu aproveitei Tudo que eu tinha que aproveitar Eu tô vivendo intensamente No domingo Aconteceu a mesma coisa Acordei lá 6 da manhã Eu tava cansada Porque a gente foi dormir Muito tarde Depois de um evento Que a gente fez E 6 da manhã Eu acordei E a minha mãe tá em casa Minha mãe falou Dorme mais um pouco Eu falo Não Eu vou acordar Eu vou ir pro clube Eu vou ir ficar com os meninos Eu vou ir andar de bicicleta Eu vou estar com eles Eu vou estar com eles Porque eu sei que isso vai passar Então eu vou aproveitar E depois eu durmo E depois eu descanso Lógico Não dá pra fazer isso sempre Não dá pra fazer isso sempre Porque às vezes É necessário outras escolhas Mas ali eu intencionalmente Quis ter as memórias afetivas Com os meus filhos Mesmo passando por cima De algumas outras vontades E eu acho que muito A maternidade A paternidade A família Traz isso muito Latente Em nós Muito bom Escolhe uma pergunta agora E no estalar de dedos Vira uma podcaster Eita Como cobrar no profissional Sem prejudicar o relacionamento Bom Aqui o Islan Tá falando no sentido De trabalhar junto Então acho que Joel Como a gente consegue Separar as coisas Como a gente consegue Acho que não é nem Separar a palavra certa Porque não dá pra separar Mas como conviver E ter um trabalho Junto com a esposa Junto com o parceiro ali E que as duas áreas Estejam bem Como é que você Equaliza isso? Acho que a primeira coisa É mudar uma crença Existe uma crença Para muitas pessoas Que empresas familiares Dão errado A nossa empresa É familiar Então eu trabalho Na minha empresa Na nossa empresa Eu, minha esposa Somos sócios Trabalho meu irmão Trabalho minha cunhada Trabalham amigos E eu tinha essa crença Eu achava Ah meu sabe qual é o problema É pegar amigo Ah sabe qual é o problema É pegar irmão Não Se isso não for colocado Em primeiro lugar E se isso estiver alinhado Acho que é importante É que as pessoas Da nossa família Elas têm o expertise Gostam da gente Compraram a visão E a gente cuida Sim Dessa turma Mas a gente não olha Para os membros Da nossa família Como membros Da nossa família Porque a nossa empresa Não é uma empresa Que a gente fala Nós somos uma família A gente pensa como time Sim Então isso é uma coisa Importante Importante A segunda coisa Mas lógico né A gente hoje tem a empresa Com várias pessoas no time Mas a gente começou Eu e você Sim E como era E você Como era Nesse momento Bom Difícil Um dia você sentou Você olhou para mim E falou Você não confia em mim Porque eu ficava pedindo Eu gosto muito dos números Eu gosto de ter o controle Eu não sou um cara centralizador Mas eu sou uma pessoa controladora Eu quero ter os números Eu vivi com os números Eu fui treinador de natação Então o dia inteiro Era com cronômetro E com caderno Então isso faz parte Da minha identidade E que bom E teve um dia Que você chegou E falou Pô cara Você não confia em mim Não está deixando eu trabalhar E aí a gente Parou A gente em uma moto Foi em Santos E aí eu falei Putz é verdade cara Eu não confio em você E eu quero confiar em você E eu assumo Que eu não confio em você E aí eu chego para você E faço uma proposta Eu falo Olha Então eu não vou mais Cobrar Você Nos próximos 90 dias Mas eu quero ver X Na conta E aí você falou Ok A gente apertou a mão A gente apertou a mão Estava chovendo E ali a gente fez Um pacto De compromisso Ali você não era minha esposa Ali você era minha sócia Ali você não estava Para me ajudar Sim, exato Não era um hobby Era o trabalho Acontece muito Me ajuda na empresa Não Ou a gente assuma os papéis Porque a ajuda É quando a pessoa quer E um trabalho Uma empresa Um empreendimento Não tem como ajudar Ninguém está ajudando Então para a gente Responder essa pergunta Lala Você mandou bem a palavra É trocar a palavra Ajudar por trabalhar E uma coisa Que você sempre fala Você chama de Não é clareza de papel É clareza Assumir Assumir os papéis Então Explica para a galera Você como A CEO da nossa empresa Você é CEO da empresa Eu não sou o CEO Da nossa empresa Talvez Às vezes eu sou co-CEO Mas eu sou um CVO Da nossa empresa Mas você que está ali Segurando Apertando o parafuso Soltando o parafuso Me orientando Mostrando no bastidor O que funciona O que não funciona Ouvindo a equipe Que clareza de papéis São esses? Como é que é? Eu tenho Eu tenho Eu tenho a honra Aqui tem Amor Eu tenho a honra De estar com você O tempo inteiro Então eu me sinto No papel E me sinto Com a necessidade De muitas vezes Deixar mais claro O que você mesmo Está pensando Porque eu sei O seu alinhamento E a sua visão Para onde você Está querendo chegar Então eu tenho O papel de colaborar Com o time E de trazer Para o mais Concreto Assim sabe Porque Quando a gente Tem uma reunião Que a gente quer falar As estratégias Da marca Joel J Por exemplo Eu já entendi Onde você quer Chegar lá na frente Só que muitas pessoas Principalmente aqui As pessoas que Trabalham com a gente Trabalham com a gente Que a gente gosta de dizer isso Ninguém trabalha para a gente As pessoas trabalham com a gente Então as pessoas Que trabalham com a gente Elas não estão vendo lá O que você já deslumbrou O que você viu O que você sentiu O que você idealizou E eu tenho esse papel De conseguir trazer mais Para o concreto Para a realidade O próximo passo Porque muitas vezes O Joel fala Daqui a um ano A gente vai fazer tal coisa E eu falo Tá, mas daqui a um ano Vamos repartir um pouquinho Vamos ver o que a gente Tem que fazer inicialmente Quem vai ser o dono Desse projeto Quem vai conseguir Operacionalizar Porque Entendam a isso Gente Quem trabalha junto Do pensar Para o idealizar É um caminho Bem Bem Desafiador Porque nem tudo Que se pensa A gente consegue Operacionalizar Mas muito Vem daquela frase Também Que você gosta muito De dizer Que foi um aprendizado Que você teve com o Neymar Que é Você não dá conta De fazer Porque não dá conta Ou você não dá conta De fazer Porque você não sabe Porque é impossível Porque é impossível Porque não dá Porque você não sabe Fala aí a frase Não fala Você sabe Pode falar Pode falar Ele me perguntou Isso não dá Porque não dá Ou isso não dá Porque você não sabe fazer E está me dizendo Que não dá Boa Cara, isso foi muito importante Para mim E eu trago isso Então quando a gente Pega a ideia Para operacionalizar Essa ideia A gente tem vários desafios E esses desafios Eles são Trabalhados Exatamente com essa frase Não dá para fazer Ou é impossível de fazer E aí Aliás, a gente Não permite Essa frase aqui Exato Exato A gente A gente não permite Isso não dá para fazer A gente Pede para as pessoas Falarem assim Desse jeito Não dá para fazer Vamos encontrar Um outro jeito A gente não pede Coisas impossíveis aqui É impossível voar A gente não pede Para as pessoas voarem É impossível Aparecer um unicórnio No meio De Alphaville Isso é impossível A gente não pede isso Nós pedimos coisas Que exigem das pessoas Um alto nível De comprometimento Criatividade E execução Um baixo Ou quase nada Comportamento vitimista E a gente pede Para as pessoas Cuidarem muito Das palavras Eu sou um cara Muito atento Às palavras Muito atento? Eu acho que muito Eu sou totalmente Eu acho que muito atento É pouco É pouco Você é semântica Eu sou a semântica Porque Pô, eu sei que as palavras Têm poder Sim Então, não Isso não dá para fazer Desse jeito Talvez Vamos encontrar outro Isso tem que A gente tem que encontrar Esse caminho Vamos usar a nossa inteligência E aí a gente coloca A cabeça organizada Focada E a gente traz Criatividade Experiência Eleva padrão Porque se a gente deixar A gente entra Numa média E essa média Na maior parte do tempo É uma média Abaixo da média Que a gente quer Abaixo do que a gente quer Mas o meu papel Hoje é esse Assim A parte Operacionalizar As ideias Sabe Então Eu aprendi muito Nesses nove anos Que estamos juntos A gente empreende Há seis anos Eu aprendi muito A identificar O que você quer E muitas vezes Você fala O que você quer E eu vou ajustando Eu falo Tá bom Podemos fazer de uma forma diferente Porque eu já penso Na operacionalização Daquilo Muitas vezes você fala Sai do 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 executor E vem para o estratégico Então a gente Orna muito bem Nesses desenhos No tático No estratégico E no Operacionalização No executor Então Entender esses papéis Assumir os papéis É É importantíssimo Acho que até A gente só tem o sucesso Que a gente tem Porque a gente faz Isso muito bem E é o que eu desejo Para as pessoas Poxa Vai lá Entenda onde você é bom E faça aquilo que você é bom Nem Empreender a gente sabe Que nem sempre é fazer Só o que a gente gosta Com certeza A maioria das vezes A gente tem que fazer O que tem que ser feito Mas Conseguir separar isso E dividir isso Porque tem coisa Que eu também não gosto Eu também não me sinto confortável E aí você vai lá e faz Qual é a coisa que eu faço E que te irrita Sempre Mas lá no fundinho Você reconhece Que isso é importante Mudar de ideia Mudar Mudar a execução Muitas vezes A gente tem uma visão E aí eu fico Uma semana Com o time Operacionalizando aquilo Aí Uma semana depois Você fala Não, mas não é mais nada Disso que eu quero Aí você Muda Não vai mudar o propósito Mas você muda A forma De execução daquilo E aí a gente tem que Ficar aqui No Mais rápido Na ação mais rápida Eu sei que isso é necessário Mas no meu íntimo Eu falo Ai, por que ele não me avisou Isso antes, sabe? Por que que Chegou no final Assim Ele deixou chegar no final Mas eu sei que é importante E eu sei que A gente tá em prol De um Um bem maior Que é o nosso propósito É atingir E você Já passou por coisas Né? Você já passou por experiências Que sabe que aquilo ali Não vai dar certo Daquele jeito Então eu entendo E eu admiro isso de você Porque eu tenho um pouco Acho que muitas pessoas Vão acabar Isso é corte, hein? Muitas pessoas Você manda isso pra mim Quando ela estiver dando problema Eu só solto essa no WhatsApp Não é nem na internet É uma figurinha, né? Eu admiro isso em você 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 Só assim Corta isso aqui Eu admiro isso em você Eu admiro isso em você Agora faz a mesma pergunta pra mim O que que você Não gosta de Que eu faça Mas você sabe que é importante Quando você me mostra No momento que eu tô trazendo A visão de uma coisa nova Que você me mostra Todas as ameaças E você me mostra Que Aquilo Não deveria ser feito Naquele instante Você nunca vai falar Não faça isso Você fala Agora não Nossa, cara É tipo Parece que eu tô Quatrocentos por hora E tem uma parede Mas eu sei Que é importante Eu sei que eu tenho você Pra fazer isso E eu confio nisso Mas cara É tipo um banho de água fria Então o que que eu quero dizer Pra galera Eu sou o banho de água fria Que você não espera Você queria o quentinho Não, mas eu também Você Não, mas é que banho de água fria Também é performance Aquele banho de contraste O que eu quero que a galera Saiba É que eu dou banho de água fria Em você E você dá banho de água fria Em mim Sim Porque senão a gente Fica pintando uma vida Que Meu, que vida Não, não É banho de água fria O tempo inteiro Um no outro Só que a gente A gente dá um significado Pra esse banho de água fria Não como uma coisa ruim Sim, sim Não, é necessária Não é a coisa que a gente quer Mas ela é necessária Até porque Nós dois somos sócios E estamos em prol Do De uma empresa sadia De uma empresa Que tem Que tem que ter sucesso Então se eu sempre deixo Sempre afrouxo Sempre falo Ai, tá bom Tá bom, tá bom Lá no final Eu vou ter Na minha consciência De que, poxa Eu devia ter avisado isso antes Eu deveria ter falado isso antes Então A gente já entendeu que Tem hora que não é o momento certo Tem hora que não é o momento certo Mas a gente fala O que tem que ser falado Isso é importante A gente não tem, né Tipo, aquela frase Eu deveria ter falado isso antes Não existe muito com a gente A gente já aprendeu A gente vai lá e faz A gente vai lá e fala A gente vai lá e fala Yes Pegou essa, Medrada? Essa eu fiz pra você Essa eu fiz pra você Pegou assim Eu fiz pra você Dica quente Vamos ver os comentários aí Dica quente, Medradinha Citei Deixa eu fazer um parênteses Aqui no Dica quente Por que a gente começou Com isso de Dica quente Entre o Joel O Joel não A forma de amor dele A forma de amor dele Linguagem A linguagem de amor dele Não é Não é o que? Qual que é? Não é Atos de serviço Atos de serviço Definitivamente não é E aí Eu ficava frustrada Porque ele Ele Ficava falando A dele é palavra de afirmação Ele ficava falando comigo Uma hora Uma hora Falando Aí no final ele falava Como você tá se sentindo? Porque eu tô se sentindo muito bem Aí eu falo Nossa, mas você Podia até me tragar alguma coisinha Poderia ter Tudo que eu queria era uma flor Ou tudo que eu queria Era que você não tivesse Deixado a toalha molhada Em cima da cama E aí ele fala Pô, meu Uma hora Tudo que eu queria era um bilhetinho Exatamente Então a gente entender isso Que a linguagem de amor dele Não é a minha Ele se esforça muito Se esforça muito Só que o que eu faço? Eu ajudo ele Então tem a dica quente Quando eu gosto de alguma coisa Que eu falo Nossa, eu gostaria tanto disso Eu já mando pra ele Hashtag dica quente Entendeu? Porque daí ele vai acertar No que Isso é verdade É verdade Ou então Hashtag dica quente Porque teve uma vez Quando ela solta o dica quente Eu falo Dica quente Às vezes eu vou na Malu, né? Malu, dica quente A gente vai no dica quente Teve uma vez Que foi engraçado Que assim Eu tinha acabado de comprar uma carteira Porque eu precisava de uma carteira E eu fui lá E comprei a carteira que eu precisava Tudo certo Vida é normal Um mês depois ele viajou Aí o que ele faz? Ele trouxe uma outra carteira Baseado em nada Que ele achou legal E eu falei Meu, por que você não me perguntou ele? Mas eu queria te dar um presente E eu falo Mas eu sou muito prática, tá gente? Então eu falei Meu, mas eu acabei de comprar uma carteira Que eu queria Por que você me deu outra carteira Que eu nem queria? E ele ficou meio que chateado Assim Aí eu pedi desculpa Não foi? Eu lembro Eu pedi desculpa Eu falei Tá, desculpa Obrigada pelo presente Eu vou receber esse presente Vou usar esse presente Mas na próxima vez me pergunta antes Então assim Deixa que eu te mando as dicas Deixa, entendeu? A gente é muito prático Alguém aqui já viu ela usando essa carteira? Dica quente Dica quente Bora pra mais uma pergunta Mas faça isso Aproveita no dia dos namorados Dica quente Deixa isso claro pro seu parceiro Deixa isso Ele tem bola de cristal Exato Deixa as coisas que você quer claro Se é uma conversa Se você A sua linguagem de amor É palavra de afirmação Deixa isso claro Sabe? Mostre como você gosta Eu já entendi Nós temos nove anos aí De relacionamento Eu já entendi Que eu fazer uma mesa bonita No café da manhã Fazer um café da manhã maravilhoso O Joel vai sentar Vai comer Da mesma forma Que se a mesa não estivesse ali Mas eu gostaria Que ele falasse Nossa, que mesa bonita, Lalas Porque é o que eu gosto Poxa, eu peguei o meu tempo E coloquei naquilo lá E ele já sabe Então, quando eu faço alguma coisa Ele fala Nossa, que mesa bonita Eu sei que por dentro Pra ele Tá tudo bem Mas só dele falar Eu falo Poxa, obrigada, sabe? Eu tô feliz que você reconheceu isso Porque a gente entendeu A nossa linguagem de amor E é importante você entender também Mas Também tem uma questão aqui O fato de eu trabalhar Na tua linguagem do amor Tem melhorado Essa linguagem do amor Sim, exato Exato É, exatamente E você também, né? Exatamente Dos dois lados Tem melhorado Tem melhorado Então assim Eu não li essa parte no livro Do 5 Ligóis do Amor Aliás, fica a dica, tá pessoal? 5 Ligóis do Amor Eu não lembro De ter lido isso Não sei Se dá pra O quanto que você pratica Provavelmente Isso deve ser possível Você Você melhora essa área também Você ir alinhando, né? Você vai alinhando Boa Muito bom Aliás, tem esse aqui O Ligóis do Amor pra Criança Tem Eu preciso ler Eu preciso ler Tá na minha lista Vamos ler junto Vamos ler Poder ser Um podcast Vamos fazer o seguinte? Vamos Vamos fazer um podcast Só falando sobre esse livro? Vamos Porque isso vai fazer a gente Vamos Linguagem do Amor Para as crianças Beleza, vamos A Larissa tá estudando De um jeito surreal criança, tá? Isso é muito legal Sim, sim Eu tô bem feliz Com essa questão assim Eu acho que podia ter Um podcast da Lalas, hein? Fica a dica Fica a dica Visualizei, Medrada Dica a quente Vamos fazer o seguinte? Bota no chat Se vocês Nossa, eu visualizei Um podcast da Lalas Podia ser uma temporadinha 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 Tranquilinha É seis anos direto Uma temporada Só por temporada Olímpica Quatro anos Não, cara A gente muda esse cenário Para você Você traz a galera Que você quer conversar E eu só fico aqui E eu só fico aqui sentado Aprendendo O que vocês acham? Olha só Sim, top Muito bom Livro da Lalas Livro da Lalas Lala faz podcast Fica a dica Fica a dica Fica a dica Fica a dica Da gastrite Da gastrite O que a gente tem De pergunta aí? Eu tenho uma pergunta Que eu vi ali passando Uma pergunta assim Trabalhamos juntos Está se rolando Superchat aí também? Ainda não Galera, se vocês quiserem Contribuir com o canal também Você pode acionar O Superchat Ok? Então tem um modo aí Para sua pergunta Até ficar mais Evidente Visível Porque tem gente Que quer contribuir Com o canal Quer contribuir Com uma quantia De 5 reais 1 real E se você achar Que faz sentido Contribuir com o canal A gente está esperando Você no Superchat A gente mal faz isso De Superchat Uma pergunta Que veio legal aqui Teve uma discussão Por objetivo Na empresa A gente não conseguiu Terminar essa discussão A gente leva para casa Essa discussão? Vai Joel Então né Reformulando aqui Levamos problemas Da empresa Para o nosso Para a nossa casa? Sim Levamos E por que Que a gente faz Isso Porque a gente Tem uma única vida E a gente Não consegue Ou não quer Dividir A gente leva Turma Mas vamos lá Boa Explica Vamos lá A gente está aprendendo Nessa jornada É muito complicado Isso fica aqui Não é assim Que funciona Por quê? Porque existem Situações Que elas precisam De mais tempo Elas precisam Que a gente conversa Entre nós A gente conversa Na cama A gente conversa Tomando banho A gente conversa No nosso jardim Quando a gente anda Com os meninos Que eles estão no parquinho E a gente está ali No banquinho do parquinho Porque a gente encara Um problema Não como uma coisa negativa A gente encara um problema Como uma coisa Que precisa ser resolvida E ela é uma coisa Que está travando Então a gente precisa Deixar esse rio fluir Sim a gente leva Só que a gente tem uma A gente aprendeu Fazer uma estratégia Lá em casa Sobretudo com os meninos Sim A gente não fala Coisas ruins Do nosso trabalho Para os meninos Boa A gente Porque a gente Quer que os meninos Gostem do que a gente Sai para fazer Que eles queiram Vire para o escritório E que o trabalho Para eles seja igual A uma atividade bacana Que papai e mamãe gostam Então a gente não fala Coisas ruins Sobre trabalho A gente inclusive Fala bastante assim Na hora de sair Normalmente eles choram Quando a gente vai sair de casa Principalmente o Joaquim Que está ali no ano E sete meses E eu falo Filho A mamãe está indo trabalhar Porque a mamãe gosta de trabalhar Porque é importante Para a mamãe trabalhar Da mesma forma Que quando eu voltar Eu vou ficar com você Eu gosto de ficar com você Assim como eu gosto De ir trabalhar Então eu não coloco Um peso diferente No trabalho Porque a gente sabe Que muitas pessoas Fazem isso Ai filho Calma Que depois Quando eu voltar Não A gente Equaliza ali Que é importante Para ele me ver Trabalhar Porque eu vou ficar bem Dessa forma É isso aí Então sim A gente leva E a gente Trabalha isso Porque a gente entende Que problemas São coisas Que a gente tem que resolver E a gente Toma muito cuidado Com as palavras Que a gente coloca Dentro de casa Porque a molecada Não aprende Eles copiam Sim O João não aprende A falar o que a gente Está falando Ele copia Exatamente o que a gente fala E se você perguntar Para ele Por que você está falando isso Ele fala Não sei Sim Eu só estou repetindo Eu sou uma máquina De repetição Agora ele não tem discernimento Para saber O que significa Aquela palavra Então a gente tem bastante Atenção Cuidado Zelo Nessa questão Sim a gente leva E a gente resolve E Acho que foi Duas semanas atrás Que sei lá Você começou a trocar Uma ideia comigo Uma e meia da manhã Na cama Foi Foi porque Você estava uns dois dias Já mais fora Trabalhando E foi o momento Que eu falei Poxa Agora eu consigo conversar Com você E era uma e meia E a gente estava conversando Dei mamar Botei o Pedro Para dormir E a gente logo Começou a trabalhar Mas é engraçado Que a gente foi A gente foi dormir Eram umas duas e pouquinho E a gente teria que acordar À seis E quando a gente acordou À seis Você A primeira pergunta Que você me fez Você falou Eu falei Bom dia amor Troca o Pedro para mim Deixei o Pedro com o Joel Fui tomar banho E quando eu voltei Ele falou de novo De trabalho Eu falei Calma Agora a gente não vai falar De trabalho Fica com o Pedro Depois quando a gente estiver Na empresa A gente trabalha Então eu tenho Um pouco Um pouco mais Tem horas e horas A gente está no flow A gente está no flow Mas tem horas Por exemplo Um domingo de manhã Eu lá De novo Faço uma mesa bonita De café da manhã O Joel já vem Com alguma coisa Que precisamos resolver No decorrer do dia Para que na segunda-feira Esteja pronto Eu falo Agora não Agora a gente vai ficar aqui Depois a gente conversa Sobre isso Você faz mais Infinitas 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 Vezes Mais do que Mas a gente Entende que Poxa O nosso trabalho Muitas pessoas Dão o lado negativo Da palavra trabalho Como se fosse ruim E não A gente ama o que a gente faz Então É natural Para a gente falar E a gente não faz isso todo dia E a gente não faz isso todo dia Tem momentos que a gente faz A quarta do chamego A gente fala Vamos sair sem celular Para que a gente fale Outros assuntos Ou a gente conversa Amor A gente termina aqui Amanhã Numa reunião Num horário definido A gente vai falar sobre isso Tudo bem? Tudo bem Então a gente aprendeu Com erros E com acertos A fazer A desenhar Esse modelo Para a gente Mas a gente não consegue Separar a vida Pessoal De vida Empresarial É tudo A nossa vida Esse é muito bom Falar E como é que estão aí Os comentários No Instagram Pessoal está no Instagram? Pessoal Vocês Vocês preferem Ficar no Instagram? E é legal também Pessoal está no Instagram? Tá bom Pessoal no YouTube? Ah que legal Gente Mas se vocês quiserem Fizer sentido Vem aqui para o YouTube Também Porque você vê De uma outra perspectiva Certo? Certinho Joel Só para lembrar Tem um QR Code aí na tela Tem 1.600 pessoas na live Tá? Tem um QR Code na tela Legal para a gente lembrar Para a galera Gente Então a gente vai abrir rapidinho Um momento aqui Para a gente explicar O QR Code é esse Por que a gente veio Com esse agasalho Escrito Saúde, Família e Trabalho Bom Saúde, Família e Trabalho É a nossa filosofia de vida Exatamente A gente vive isso E ela nos ajuda A lembrar Quando a gente está colocando O trabalho na frente E a gente usa E a gente usa É Tem dia que a Lalas Falasse para mim Amor Não inverte É o nosso escudo É o nosso escudo É o nosso escudo É porque assim A gente entendeu Que ao invés de eu brigar com ele Falar Poxa meu Você só está trabalhando E eu falo Amor Saúde, Família e Trabalho Não inverta a ordem Você está invertendo E ele também fala comigo Sabe Às vezes eu estou Mais agitada E tal Ele Lalas Saúde, Família e Trabalho Não inverta a ordem Então é legal Porque é o nosso escudo Contra a gente mesmo É isso aí Esse agasalho Ele tem a cor do ORAH O ORAH é o nosso evento O evento que a gente começou A fazer em 2019 Que a gente trabalhava Alta Performance E a gente foi aprendendo Muitas coisas Durante esse tempão Desenvolvendo e treinando pessoas Que a alta performance Ela tem três bases Que é saúde É família E é trabalho É muito complexo Se manter consistente Na alta performance Porque tudo que a gente quer Além de atingir A alta performance É nos mantermos Consistente nela Ela tem que ser Autossustentável Ela tem que ter sustentabilidade Então para ela ter sustentabilidade A gente precisa ter três áreas Três bases muito fortes Que é saúde, família e trabalho Só um adendo aqui Que eu gostaria de falar A saúde Ela é a saúde física É a saúde mental É a saúde financeira É a saúde emocional É a saúde Numa vertente muito maior Então Entra a parte de espiritualidade Isso tudo é saúde Isso tudo é o momento Que eu tenho Para cuidar de mim Dos meus pensamentos Do meu físico Do que eu quero Dos meus planos Dos meus sonhos Isso é saúde Para a gente Exato E que você também Amplie a sua visão Sobre saúde Tá Bom A gente começou a fazer O nosso evento E ele é um sucesso A gente está aqui A gente está passando aqui Na tela 2019 Lá em Santos Veio 2020 Veio pandemia A gente parou Fez ele online E a gente está Refazendo ele Num jeito diferente Agora em 2023 Nós decidimos Que a gente Além de fazer conteúdo A gente vai fazer Uma comunidade Uma experiência Por isso que a gente Adicionou o festival A URAH festival A URAH festival Então o que vai ter Tem um conteúdo Então tem a área de saúde De família e de trabalho Tem experiências Tem música Tem coisas de arte De cultura Tem a possibilidade De você fazer Networking Entre as pessoas Afinal de contas A gente está construindo Um aplicativo próprio Que vai permitir isso Lá dentro do aplicativo Você pode se conectar Contactar pessoas Conversar E bucar horários Para falar com ela Vai ter uma feira Então ela é uma feira De negócios Onde a gente pensou Testamos ano passado E a gente está Oportunizando pessoas Que são os nossos ouvintes Os nossos seguidores As pessoas que gostam Da gente Mas sobretudo Gostam dessa filosofia De vida Para mostrar O que vocês tem lá Olha eu estou empreendendo Nessa área Isso aqui é uma solução Que eu desenvolvi Então você pode Cadastrar a sua empresa Para fazer parte Dos expositores Isso A gente vai disponibilizar A possibilidade De você fazer um pitch No palco A gente vai analisar A gente vai fazer um prêmio Exato O performance Não Desculpa AORH Awards Que é um prêmio A gente vai premiar Empresas E pessoas que estão Fazendo diferença Na saúde Na família No trabalho No Brasil E fora do Brasil Você pode se cadastrar E o conteúdo Que a gente está chamando Um line-up Diferente Line-up São os professores Barra palestrantes A gente vai fazer painel A gente vai fazer conteúdo A gente está trazendo Uma atração De fora do país Pela primeira vez No Brasil E a gente vai liberando Isso no Instagram Arroba AORH Festival Ok Segue a gente lá E o que a gente está fazendo agora A gente está criando Uma lista de espera Que a gente vai abrir A primeira turma A primeira lote Perdão O primeiro lote De vendas A gente vai abrir Dia 10 de julho 10 de julho Hoje é dia 12 Então faltam 28 dias Isso Para se preparar Para entender Mas ao mesmo tempo Já tem a data Já pode ver Passagem aérea Você já pode ver Onde você vai ficar Já dá para você Se antecipar Para se preparar Para o evento 2 e 3 de dezembro Em São Paulo Capital É isso aí Então tem o QR Code Na tela aqui agora Tem link na descrição Pessoal que está No Instagram da Lalas No Instagram do Joel No Instagram do JJ Podcast O link está na minha bio Está na tua bio também? Está Está na bio da Lalas Na bio do Joel Na bio do JJ Podcast Está aqui na descrição No Instagram E no Instagram A Hora H Festival Então faz o seguinte Vai no link Coloca o seu nome O seu e-mail E entra no grupo Na verdade Uma comunidade no WhatsApp Então essa comunidade Faz duas coisas por você Ela te dá informações Exclusivas lá dentro Sim Ok? E ela vai te informar Em primeira mão A abertura do primeiro lote E além Além de informações exclusivas Nós estamos disponibilizando Conteúdo lá dentro Então as lives Que o Joel faz A gente está transformando Em e-books A gente está Munindo de conhecimento Munindo de informações Então é um A gente tem seis meses 180 dias É uma maratona É uma maratona De desenvolvimento Pessoal Desenvolvimento profissional De desenvolvimento Do ser humano Porque a gente acredita Que não é ter As coisas E sim ser Então a gente acredita Muito nesse desenvolvimento É isso aí Então galera A gente está esperando De verdade Profundamente Verdadeiramente Todos vocês Você já tem tempo Para comprar sua passagem Ver onde você vai ficar Na casa de um amigo Airbnb Fazer a sua logística E não é um evento Para quem empreende É um evento Também para quem empreende Então se você está Num momento de crescimento Na carreira Ele é para você Se você está Num momento de direcionamento Na sua carreira Ele também é para você Se você quer empreender Se você quer ter ideias De novos negócios Se você está em transição De carreira É um evento Para a família E se você quiser Estar numa imersão Que vai te mostrar Um ponto de vista De Joel J De como ele segue A vida dele Todo o sucesso Que ele tem Todo o desenvolvimento Que ele tem Toda a jornada Que ele tem Vai lá Vai para o evento Vamos fazer uma Uma adenda aqui especial Quem é Joel J Bom Quem é Joel J É a somatória do Joel J É Joel J A gente fala que Joel J Está aqui no meio Joel J Ele é a personificação Da mente Joel Moraes E da mente Lalas Então Eu recebo alguns comentários Assim Poxa Você devia estar mais na frente Você devia estar falando mais Eu estou na frente Eu estou na frente Eu estou falando Eu sou o Joel J O Joel J Ele é a personificação Do que a gente acredita Dos nossos ideais Das nossas crenças Do nosso legado A gente está deixando um legado No Joel J Então eu estou Diretamente Diretamente No que é Joel J O Joel J É a representação É o representante Dessa dupla Dessa dupla aqui E essa dupla aqui São tantas coisas para trás Exato E que tem a ver com saúde Com família Com trabalho Então se você gosta Dessa forma de pensar Se você acredita Na entidade mais importante Que tem Chamada família Então vem fazer parte Com a gente Exato Estamos preparando aí 180 dias Para um evento Incrível Maravilhoso Menos que 180 agora Quantos dias? É 172 dias Pode colocar aí E estaremos lá De corpo e alma Entregues O nosso melhor Para você Faça parte disso Desculpa O pessoal está perguntando O moletom A gente fala um pouquinho Mais tarde Ai moletom Olha que bonito Esse moletom Gente Mas vou responder aqui A gente teve um super chat Pessoal A gente Ah é? Teve? Teve o Natan Petros Cara o Natan Ele fez uma pergunta Eu tenho visto você Nas lives sempre Natan A gente te nota Obrigada Natan Você está sempre com a gente Obrigado Por estar acompanhando Nosso conteúdo Natan Que legal cara Olha a pergunta Joelzera Na época que se conheceram Quem fazia o melhor tempo Na piscina? Um abraço Para você E os meninos Olha lá Bom A natação A gente tem Categoria Feminino e masculino Mas a gente nadou Você tomava pausa Eu podia ser o homem que fosse Se eu caso Para nadar um 400 Medley Não tem conversa Exatamente Acho que até hoje amor A gente nadou Uma competição Que teve um revezamento Misto Que é uma nova modalidade Na natação E a gente nadou junto E foi incrível Porque a gente Juntos Eu fiz a transição Para o Joel Então eu fui a segunda Ele foi o terceiro Eu fui a terceira Ele foi o quarto E foi bem legal Ter nadado junto Mas Diz aí você Quem ganharia A Larissa Galera Só para vocês entenderem A Larissa nadava Provas de meio fundo E fundo Então se a Larissa Fosse uma corredora Ela correria maratona Isso Se eu fosse um corredor Eu correria os 100 metros rasos Isso E a Larissa nadava O 400 medley Significa que Tem gente que nada bem Borboleta Costas Peito E crawl 400 medley Não é isso 400 medley Não é nadar bem Costas Borboleta Peito E crawl É juntar os quatro Sim É igual no triatlon O triatlon não é Nadar, correr, pedalar Não ganha Não ganha quem corre melhor Não ganha quem tem os três A junção dos três Na mesma prova Então a Larissa nadava Essa prova Ela nadava 400 medley Ela era medlista Então além dela nadar Muito bem As quatro provas Os quatro nados Perdão Quando ela juntava Então ela era estratégica Ela controlava no borboleta Porque ela tinha mais facilidade No costas Ela usava mais a perna No primeiro 50 Mas a perna dela Ela é mais pesada Ela diminuía nos segundos 50 Ela puxava mais no braço Porque ela vinha pro peito Atacava no peito E muita resistência Muita estratégia Calma Tranquilidade Não se afobava Analisava a situação Analisava a situação Eu sou afobado em pessoa A minha prova Era resolvida em 22 segundos E aí a Larissa Nadava uma prova 40 minutos Depois ela tava zerada Eu nadava uma prova Quatro dias depois Ela tava detonada Então a Larissa São provas diferentes Eu era o cara da velocidade Ela era a mulher da resistência Juntou os dois Aí tem três molequinhas lá E sabe o que é Então assim No final das contas Nós éramos bons A gente teve uma performance Muito boa Nas determinadas áreas E não é uma comparação Não é uma comparação Mas falando de títulos Eu tenho mais títulos Do que o Joel Olha isso aqui Se liga Eu tenho mais títulos Do que o Joel Esse troféu Esse troféu é da Lalas Explica esse troféu aqui Foi quando No campeonato brasileiro Absoluto Eu fui A atleta mais eficiente Então eu fui a atleta Que mais pontuei Pro meu clube Eu nadei mais provas E tive a maior eficiência Na competição toda A Larissa Ela fez mais pontos Então além dela ganhar Ela ganhava todas Que ela nadava Eu não ganhava todas Que eu nadava Eu nadava quatro provas Ganhava duas Às vezes ganhava uma Às vezes eu ganhava nenhuma Ela nadava quatro Ganhava as quatro É, nessa competição Eu ganhei as quatro provas Aquelas oito medalhas de ouro Que a gente mandou Botar no quadro Tá ainda no ateliê Fazendo Tá no ateliê Aí eu vou mostrar Um outro troféu Esse aqui é um troféu meu Esse aqui Olha só que legal Eu sou treinador aqui Nessa época aqui Que eu ganhei esse troféu Fui campeão paulista Como técnico E nesse mesmo ano Eu também ganhei como Treinador O campeonato brasileiro Então aqui é Além de Aqui O meu resultado Não foi medido Pela minha natação Foi medido pela natação Dos atletas que eu treinava E eu guardo isso aqui Com muito carinho Aliás a gente tem vários Tá tudo espalhado Tem Tem lá em casa Na casa da minha mãe Nossa na casa da minha mãe Tem Na casa dos meus pais Tem muita medalha São muitas medalhas Olha tem um outro Nossa isso aqui é muito legal Isso aqui foi um troféu De uma travessia que eu fiz Jacareí Olha isso aqui ó Que eu achei Primeiro que eu fosse morrer E eu não sei nem como Que eu peguei Pódio nesse dia aqui Olha ele tá até É antigo né É antigo Deve ter Sei lá 20 anos talvez É por aí Muito legal Então Esse é um pouco da nossa história A gente tá preparando aqui O nosso escritório É meio que Uma experiência É meio que Tem uma hora que você vê Sei lá Parece um museu Do esporte Tem hora que você vê Parede de títulos E A gente podia fazer Umas experiências Ah tinha uma ideia Mas eu já te conheço Vou validar primeiro Essa ideia Exato A gente podia fazer Uns podcasts meus Com plateia Como manda E se a gente fizesse aqui Mas a gente A gente já vai fazer Já tá no projeto Isso daí Tudo bem Pode falar A gente É com plateia O podcast com plateia Uhul Aqui tipo Olha que bancadinha Sim Nossa adorei essa ideia Que na verdade Já é uma ideia Que já tá sendo executada Sim Tá sendo executada Tô por dentro De tudo que está acontecendo Dentro do business Ó Temos mais Temos mais perguntas Pessoal Temos a pergunta aqui Do Israel Felipe Salve Joel Lalas Deus abençoe vocês Amém Estou lendo 100% presente Uma aula a cada página É lindo esse livro É lindo mesmo E na página Tem uma página Que fala sobre a Lalas Então nesse dia dos namorados Eu quero enaltecer essa página Porque quando eu li Eu fiquei feliz Se eu não me engano É 172 Vê aí Amor Confirma pra mim a página 172 É É essa? Então pá Deixa eu achar Vai falando aí Tá O que que eu falei Como é que você se sentiu Você tava falando Sobre a parceria Sobre como ter uma pessoa Que voa ao seu lado Que voar junto É mais É mais legal Faz mais sentido Então Ter alguém Pra dividir as conquistas A jornada E E que Você enalteceu Esse Meu lado De estar junto com você E eu Fiquei muito feliz Não é 172 não Deixa eu procurar então E uma coisa que Nesse dia dos namorados No dia do amor Eu queria Eu queria desejar Pra todo mundo É que poxa Você acha uma pessoa legal Sabe Pra dividir as coisas Porque Meu é muito legal Ter alguém Pra quem você quer Voltar todos os dias É muito legal Pra ter alguém Que você queira Compartilhar as coisas Todos os dias E Né Hoje é um dia propício Pra falar isso Porque no final das contas É Não que se você não tenha Você Né Tem que terminar Não tô falando isso Mas poxa A gente é A gente é Realmente o concreto De muita conversa A gente também teve Muitos desafios No início Tem até hoje E algumas pessoas falam Poxa Eu queria ter um Joel Né Agora A gente tem mostrado Um pouco mais Assim Da Lalas E você me olhando Da forma que você me olha Da forma que você fala De mim E Sobre A Lalas E as pessoas comentam Né Nossa Eu queria ter um Joel Desse jeito Poxa Que tenham mais Joéis E existem Muitas pessoas Que querem passar por isso Mas é tudo É forma de lapidação Né O Joel não era assim Como eu também não era assim A gente conversa muito A gente sabe muito bem O que a gente não aceita No nosso relacionamento A gente E desde sempre A gente sabe muito bem O que a gente quer chegar Então Muitas vezes A gente sabe Que é necessário Um abrir mão De um desejo Pra que o outro Fique feliz A gente entende tudo isso Mas a gente entende isso Caminhando juntos Né Não foi Não foi o Joel pronto Desse jeito Porque se fosse A gente nem ia estar junto Se o Joel já tivesse Esse pensamento Que você tem hoje Sobre um relacionamento A gente não ia estar junto Como se eu já soubesse Como eu quero Que o meu marido Seja comigo A gente não ia estar junto Então a gente tem Essa oportunidade De querer crescer junto Acho que é Prioritariamente Essa palavra A gente quer crescer junto Como pessoas E hoje a gente tem Três pessoinhas Que a gente já começou Intencionalmente A mostrar pra eles Como eles devem ser Como eles precisam estar Pra arrumar uma pessoa Legal pra estar do lado Indifere do que vai ser De quando vai ser De como vai ser De qual País vai ser De onde vai vir Essa pessoa E como eles vão estar Mas a gente mostra Com exemplo Como é Ser tratado Bem Como é Ser legal Como é Ter um dia a dia Leve Porque a gente é leve Porque a gente sabe Que não adianta Ficar bravo um com o outro Não é que a gente não fique Mas poxa A gente resolve logo A gente conversa logo A gente alinha logo E é isso que eu desejo Para as pessoas Que você tenha Quem Você queira voltar Para casa Poxa Tipo todo dia Eu saio e falo Nossa eu quero muito voltar Porque eu quero compartilhar Isso com o Joel Eu queria que o Joel Estivesse aqui Eu queria que ele Estivesse passando Por essa mesma experiência Lógico Não dá Para estar junto O tempo todo Não dá Mas a gente quer estar junto Então a gente faz dar certo Dessa forma Yes Muito bem Muito bom Tem mais O Joel está na hora De falar do moletom Tem outra Tem outra aqui Mais duas Olha o Kelvin Olha o Kelvin Eu e minha esposa Amamos vocês Obrigado Kelvin Beijo para sua esposa Fomos numa senha Foi demais E ela quem escovou O dente com o B Olha Olha Só para finalizar É na página 202 Do livro 100% presente Que o Joel fala Sobre parcerias Para voar junto E daí ele fala Um momento Sobre a minha pessoa Sobre ser esposa Sobre ser amiga Sobre ser namorada E sobre o que a gente tem Aí de construção de vida Então 202 Obrigada Boa Depois que der tempo A gente conta A história da balada amarela Tá bom E uma série de podes Sobre saúde A forma de trabalho Uma playlist De podcasts E aí? Legal Eu gosto Eu também Acho legal Porque acho que O que eu falei ali Para quem estava na hora Que eu falei Que saúde É uma É uma Concretização De vários aspectos Dentro da saúde Porque a gente recebe Algumas pessoas Ah eu acho legal Essa frase Mas eu não concordo Porque Deus tem que estar Acima de tudo Deus está ali na saúde Porque a saúde Espiritual A gente colocou É o que a gente acredita Poxa Saúde Família e trabalho A saúde Ela é saúde financeira Saúde emocional Saúde corporal Saúde física Saúde mental Saúde espiritual São todas as saúdes Então tudo isso engloba E quando a gente fala Não invertar a ordem Porque é o que a gente acredita E é o que a gente faz Todos os dias Tem dia que troca a ordem Tem dia que troca a ordem Mas a gente fala Poxa A gente entendeu Que performance é isso Que performance pode ser Desenhada dessa forma Que vai dar certo Então é o que a gente acredita E ter uma série Falando De saúde Família e trabalho É o que a gente acredita Eu acho que já tem muito disso No podcast do Joel J Porque tudo ali Você tem essas perguntas Você traz pessoas Que a gente confia Que a gente acredita Então Alinhar um pouquinho Mas já é o que a gente tem De séries Olha lá Elas estão anotando aqui Umas coisas Esse caderninho do Joel Tenho uma caixa Com uns 50 caderninhos E conversaremos Porque eu tive uma Ideiazinha Para você Esqueci de pedir Manda um abraço Para o Caio Carneiro Flávio Augusto Boa Natan Mandaremos Caião Um abraço para vocês Do Natan Ellen Mandou 10 doleta Beleza 10 doleta é quanto que é? Ela mora nos Estados Unidos 10 doleta aqui para o canal Obrigado Ellen Lala É para você Lala Você é maravilhosa Obrigada Moro nos Estados Unidos Sou casada com um americano Fora a compreensão da língua A cultura é bem desafiadora Tenho certeza disso Gostaria de saber Como vender nosso projeto Para o parceiro E ali tem um Deve ser um business Que ela continuou Bom O Joel fala muito bem disso Sobre resultado É difícil a gente vender Uma coisa que a gente Não tenha resultado Porque o resultado Acho que Ele fala por si só Então No início do nosso Do nosso relacionamento mesmo O Joel Que eu era Eu era CLT Eu trabalhava Para uma empresa E o Joel falava Vem trabalhar comigo Vem trabalhar comigo E eu nunca quis Assim Quando eu comecei a olhar Para a empresa Tipo assim Por si só Poxa Eu posso Parar de trabalhar com isso E ir trabalhar com o Joel Foi quando ele realmente Trouxe resultados Então Acho que A forma Que não tem como Duvidar A forma Que não tem como Alguém Não ter claro Porque acho que A clareza O resultado traz clareza Então O que eu Sugiro para você Mesmo sendo difícil Meu Faz E dá resultado Naquilo Porque daí você consegue Com dados Com clareza Você consegue mostrar Olha Esse daqui é o meu projeto Olha esses resultados Por menor que sejam Mas são resultados Isso aí Não vão ser ideias vazias Então Acho que resultado E no começo O resultado Vai ser pequeno Exato E está tudo bem Mas não é sobre O tamanho do resultado É sobre a consistência dele Se você fizer um pouquinho hoje No mês que vem Mais um pouquinho Depois no terceiro mês Mais um pouquinho Foi assim com a gente Sim E aí você vai fazendo A consistência de trazer Esse resultado Todos os meses E progressivo Ele não é exponencial ainda Mas a consistência Traz segurança Segurança Traz Apoio Exatamente E o apoio soma E aí vira sinergia É porque nem precisa Trabalhar junto No final das contas É que aquele projeto Seja comprado pelos dois Porque No início Mesmo Mesmo eu não trabalhando Com você Eu comprava O que você queria Eu comprava os seus sonhos Fala um dia Uma história Que você não comprava Aí aconteceu algo Você começou a comprar A questão de Joel Sempre gostou muito De estar em eventos Gostou muito De estar participando Dessa rede De networking De conhecer pessoas E eu falava Pô meu Final de semana É pra gente estar junto Eu trabalhava Você trabalhava A gente Vamos ficar junto No final de semana E aí Você falava Não Então de quatro finais de semana Dois eu vou pra evento E dois a gente fica junto Falava Beleza A gente teve um combinado E nesses dois que você ia Você sempre trazia muito assim Ah Conheci tal pessoa Que tal pessoa Vai me conectar com tal pessoa Que eu vou em tal evento Que eu vou em palestrar Que eu vou Conseguir Mostrar Quem eu sou Para os outros E eu comecei a ver Resultado naquilo E aí eu comecei a falar Tá Então Ele não vai deixar de ir em evento Então o que eu posso fazer Eu ir junto com ele Aí eu comecei Então ir junto com ele Para os eventos Porque eu sabia que era importante Muitas vezes Tem lá o networking Pós evento Eu estava cansada Eu falava Fica aí Eu vou para o hotel Ou teve uma vez A gente estava em São Paulo Eu falei Fica aí Que eu quero ir para o MASP Eu não conheci o MASP Eu fui para o MASP Ele estava no evento Então a gente começou A juntar os nossos objetivos Dentro de um Em prol De um objetivo Eu sabia que aquilo ali Ia ser importante para ele Ia ser importante para o resultado Da nossa família O resultado financeiro da família Então vai Eu posso ir junto Mas se eu não puder ir junto Tudo bem Eu vou fazer coisas que eu gosto E aí a gente Não depende um do outro A gente Nós somos muito independentes Mas a gente quer estar junto Então nos momentos Que eram necessários E possíveis Estar junto A gente estava junto Mas se não A gente era feliz dessa forma Acho que esse é um exemplo É, eu lembro de um evento Que a gente foi Foi Inclusive Foi no Expo Center No Expo Center No mesmo lugar A pessoa que vai ser o Aragar Exatamente E aí você Meio que Você me deixou no evento E falou Beleza E você vai fazer Essa tatuagem Essa daqui Foi quando eu fui fazer Essa tatuagem aqui Eu falei Poxa O único dia Que dava pra eu fazer a tatuagem Era sábado A gente morava em Santos Viemos pra São Paulo Fui no evento Fiquei ali algumas horas Chegou o horário da minha tatuagem Eu peguei Fui pra fazer a tatuagem Depois eu fui Passear Fui no cinema Fui alguma coisa assim Porque existe uma individualidade Junto com O estar junto Junto com a parceria Então Eu acho que Baseia-se E rodeia-se Nesse sentido Foi o que aconteceu com a gente Foi o que aconteceu com a gente Resultado Resolve Tudo Resultado Resolve junto E aí Pegando o gancho Da pergunta da Isabelle Isabelle Carine Vai tocando aí Que eu tô ao vivo E eu vou ali fazer um pipi Ela colocou O que é primordial Para casal Empreender junto É exatamente isso Que a gente acabou de falar Primordial É que os sonhos Os ideais Sejam comprados Não necessariamente Você precisa trabalhar junto O trabalho dia a dia Mas poxa Se você vende Para o seu parceiro Se você vende Para a sua parceira Que você Quer aquilo Que aquilo ali É o seu sonho Que aquilo ali É o que você quer construir Que aquilo ali Vai precisar De empenho Dos dois E a pessoa O seu parceiro Compra isso Vai ser muito mais Feliz E muito mais Grato A essa jornada Porque a jornada É difícil A gente sabe que Empreender não é fácil A gente sabe que tem Um monte de perrengue Mas se você tem Para quem voltar Se você tem Para quem conversar Se você pode Realmente discutir Ali Em prol De um futuro melhor É isso que é primordial A conversa Então a conversa É primordial Temos mais uma E aí gente Vocês estão gostando? Comenta aí Aquelas né Eu já sou a host Do podcast De hoje A pergunta é Se vocês dormem No mesmo horário Nós não dormimos Joel Já que você está Vindo aí A gente dorme No mesmo horário? Não Já entendemos Que não dá Que eu performo Num determinado momento O Joel Performa Num determinado momento A gente gosta De tomar banho junto A gente gosta De ir para o quarto Junto Mas não necessariamente A gente dorme No mesmo horário Algumas vezes Eu vou dormir Mais cedo E eu falo para ele Falar Quando você for dormir Você me acorda Então ele me acorda Ele me chama A gente começa a conversar A gente começa a falar Ali sobre coisas Ou às vezes Ele vai dormir E eu fico trabalhando Ou fico com os meninos Ontem mesmo Eu fiquei lá embaixo Até mais tarde Porque o Pedro Não estava Não estava se sentindo Muito bem Como o Joel falou E eu fiquei ali Até meia noite Lá embaixo Quando eu falei Não, agora eu preciso Deitar E vamos ver Como é que vai ser Eu subi E a gente conversou De novo Então se a gente Dorme no mesmo horário Os dois Fechar o olho Dormir Não A gente Cada um tem a sua rotina Ali Boa Conta uma história Engraçada de vocês Vai, Joel Uma história engraçada? Vai, você Uma história engraçada Tá bom Tem uma história engraçada Que é assim A gente A gente se conhece Desde 2004 Sim A gente nadou No mesmo time Então são quase 20 anos Sabendo Conhecendo um ou outro E convivendo juntos A gente foi do mesmo time A gente treinou junto A gente foi pra competição Juntos Nós comemoramos juntos Nós somos seleção brasileira Juntos Em 2006 A gente foi da mesma seleção brasileira E aí A Larissa veio Pra um evento A gente fez uma festa O reencontro dos nadadores E isso foi em 2014 Larissa veio Pegou o voo Morava em Goiânia Veio A gente se encontrou E O evento ia ser No sábado Sim E a gente Na sexta A gente já se encontrou Peguei a Larissa Tava eu e meu irmão Aí a gente Pegou no carro No carro Me colocou Não Me colocou É Ele foi o meu Uber E aí a Larissa Entrando no carro A primeira coisa que ela falou pra mim Nossa você não envelhece Primeira coisa Fazia assim uns 5 anos Que eu não via o João Nossa você não envelhece Bom Aí a gente foi Passamos Um dia Uma noite E jantamos Com um grupo de amigos A gente saiu de uma balada E rolou Ficamos E a gente ficou E depois daquele dia A gente se ficou Grudou 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 E a Larissa E a Larissa morando Em Goiânia Em Goiânia E aí a gente Combinou Isso era junho A gente combinou De viajar Em dezembro Pra fazer uma trip E aí Um mochilão E eu falei Tá bom Beleza Então até lá A gente Né Se a gente estivesse falando Dela Então A gente se encontra Em dezembro E eu falei E cada um na sua Até lá Você fica com quem você quiser E eu sigo minha vida Eu falei Porra Como assim Fica com quem quiser Não Você falou assim Tá mas e até lá Como é que a gente vai fazer E até lá Eu falei Ué Cada um É a gente Porque na minha cabeça Nós íamos viajar Como amigos Tipo Vamos viajar como amigos E na minha cabeça O plano tudo montado Já tava casado O plano montado E aí ela falou Até lá Ué Até lá Cada um Que conto da sua vida Eu falei Pô cara Mas isso é ruim Cara Aí Eu conto até uma vez Uma vergonha Mas o que você quer Cara Eu falei Pô Eu acho que eu queria Namorar Namorar Não Tá maluco Cara Não Aí eu fiquei Mó chateadão Ficou chateado Ela tá bom Você quer que eu te peça Namoro Aí eu fiquei Birrento Então essa história É muito engraçada Eu costumo dizer Que eu era uma pedra A Larissa tropeçou Na pedra Caiu E abraçou a pedra E não larguei mais Essa pedra Você é uma joeljota Foi Independência da Larissa Ela ia viajar ao mundo Ia viver Numa barraquinha Cheio de miçanga Peace and love Trabalhando como engenheira Isso É verdade E com os dreads Mas uma coisa Lá desde o início Que a gente faz E a gente faz muito bem E a gente Eu tenho orgulho disso Assim É que a gente sempre Estabeleceu Os pontos De que O que eu aceitava O que o Joel aceitava Então o nosso relacionamento Sempre foi muito aberto No sentido assim Poxa Isso daqui Eu acho que é incrível Isso daqui Eu não aceito Isso daqui É o que eu valorizo Nas pessoas Isso daqui É a forma que Eu vejo Que você é A pessoa que pode estar Do meu lado Então uma das coisas Assim que logo A gente teve Assim É como Que eu sempre tive Muito claro Na minha vida É que eu observo Muito as pessoas E como elas Tratam As outras pessoas Isso é um pilar Que eu tenho Até hoje Assim Tipo Pode ser a pessoa Mais incrível do mundo Se eu pego Essa pessoa Tratando mal Alguém Essa pessoa Vai cair No meu Na minha lista De priorização Blacklist Eu não aceito Que as pessoas Que eu convivo Fica a dica É Não trate as outras Pessoas bem E Então Eu Sempre deixei muito claro Isso pro Joel E aí foi Logo no início Assim No início mesmo A gente foi atravessar A balsa De Santos Pro Guarujá Pra ir pra uma festa E o Joel chegou Brincando Fazendo tipo Gracinha Com a moça Que tava cobrando Pedágio Ele Ele foi tirar O dinheiro da carteira Ele deu em dólar Falou Poxa Mas como assim Você não aceita dólar Eu só tenho dólar E tal Então isso é muito importante Pra mim E naquele momento Eu deixei claro pra ele Eu falei Olha Eu adorei a forma Que você trata As outras pessoas Mesmo já conhecendo Eu adorei a forma Que você trata As outras pessoas E isso tem um valor Muito grande pra mim E aí Ali vai vindo A admiração Ali vai vindo A construção E volto a dizer Tudo é uma Construção Mas você não vai falar Que quando a gente Dê um beijo na boca Você gamou Ai, ai, Joel Que você falou Uau Foi eu, né Foi eu, né Ai, te amo Meu bem A galera quer saber Que cargas d'água A gente vai fazer Com esse moletom Ah, é verdade Será que tá na hora De falar? Eu acho que tá na hora Já estamos Já estamos aqui, gente Uma hora e dezessete De De conversa Obrigada por todo mundo Que tá aí Tá, então vamos explicar Lalas O que a gente vai fazer Com esse moletom Por que a gente fez Esse moletom Tão bonito Especial No dia de hoje Bom, a gente fez Esse moletom Para presentear Para presentear As pessoas que nos seguem Para presentear As pessoas que nos acompanham E a gente A ideia é que a gente Sorteie esse moletom Vocês estão querendo, né A gente já sabe E esquenta do hora H A gente tá fazendo isso aqui Porque esse é o moletom do hora H Esse é o conceito do hora H A gente quer que você esteja no hora H Só que a gente quer que você também Compre a ideia Então a gente gosta de moletom Esse moletom é muito Tá frio em São Paulo Inclusive Muito confortável Então a gente vai fazer o seguinte A gente vai sortear esses dois, né Vamos Nós vamos sortear os dois moletons Para duas pessoas Né Então dois sorteios aí Você quer sortear mais É pouco, né Duas Duas, dois é pouco Que tal dez Dessa vez Dez Muito? Então cinco Que tal Vamos fazer assim Quantas pessoas tem ao vivo aqui? 1.200 1.200 No YouTube 1.200? Quantos tem no Instagram da Lalas? No Instagram da Lalas Tá mais Tá mais Tá mais Tá mais Ok Ok 550 Olha que bonitão E quanto tem aí, Fran? Tá Então a gente sempre A gente sempre sorteia Dez Eu mereço esses moletons Vamos sortear mais? Tá Quantos você quer? Quantos eu quero? Mas pra hoje Pra hoje Pra hoje Dia dos namorados Tá bom Então vamos sortear 20 Tá bom Então 20 Inclusive os nossos Tá bom 20 moletons Só que os nossos Eles vão ser autografados Tá bom Então dois especiais autografados E todos com bilhete Tá bom Perfeito Fechou, turma? Fechou Então tá combinado 20 moletons desse Os nossos O meu e o da Laras Com um recado Com um recado Isso E todos Com um bilhete nosso Beleza Beleza? Qual que é o passo a passo aí? Tá Regras Regras Então vamos lá Regras é o seguinte A gente vai colocar uma palavra-chave Nos grupos De WhatsApp Do Orah Do Orah Tem lá Você cadastra o seu nome Seu e-mail E você entra Numa comunidade De WhatsApp Importante falar Que nessa comunidade Ninguém compartilha o seu número Isso As pessoas não têm acesso ao seu número Não têm acesso a você Apenas Apenas o time O Orah O time Orah Vai mandar E vão ser recados Pontuais É um grupo de recados Isso É de recados E de conteúdo Como eu falei Nós estamos Presenteando lá Com E-books Com conteúdo Com coisas exclusivas Para dentro Dessa comunidade E lá É silencioso Então não é bagunça Ninguém vai ter o seu número E é um lugar De conteúdo De informação Então lá dentro Nós iremos colocar Uma palavra-chave Sim Tem lá uma palavra-chave Vai ter um hashtag A palavra-chave Com essa palavra-chave Que a gente vai colocar No WhatsApp Imediatamente Quando a gente desligar Essa live É isso Imediatamente Quando a gente desligar Esse podcast Você vai até A gente vai escrever Certinho Você vai até O Instagram Da Orah Festival É isso? Tô certo? Isso E escreve Essa palavra-chave Nos comentários, né? Então a última publicação Que tem no nosso Instagram É um Reels Você vai lá E coloca a palavra-chave E junto Você marca uma pessoa Essa pessoa Ela tem que Ela tem que vir Saber o que a gente Tá fazendo também Aí com essa palavra-chave E marcando Nessa pessoa A regra São duas coisas Uma palavra-chave Que vai ser um hashtag Que na verdade Não é nenhuma palavra É um acrônimo Isso É um acrônimo E aí você marca uma pessoa E lá a gente vai sortear 20 moletons Desse Até que hora, gente? É, vamos Dezoito Então dezoito horas Dezoito horas Pra dar tempo De você entrar Lá na comunidade Pra você Entrar na lista de espera Receber o e-mail Com o grupo do WhatsApp Entra lá E espera E estaremos E faz assim Cada comentário Uma pessoa Então comenta pra Carol Não coloca num comentário Cinco pessoas Coloca cinco comentários Você tem mais chance De ganhar Esse moletom aqui Mas tá bonito Tá bonito Essa cor tá lindíssima Saúde, família, trabalho Não inverta a ordem Onde que está o link? O link tá na descrição Se você tá aqui no YouTube Que é Ricojo na tela Se você está no Instagram Tá na bio do Joel J Tá na bio do JJ Podcast Tá na bio do Hora H Festival Tá na bio da Lalas Ok? Segue a gente também no Instagram E pra falar aqui Aorahfestival.com.br Entra aí Aorahfestival.com.br Ok, pessoal? Então são 20 moletons desse, cara E tá ótimo o nosso papo Eu adorei Vamos fazer só mais uma resposta? Vai Pra finalizar? Vai Qual a pergunta? Vamos ver aqui da galera? Bota aqui Eu precisava fazer xixi Vai lá Então tá Rapidinho, já vou e volto Vai lá A pergunta da Mel A pergunta da Mel O mel do seu beijo Não sabe? Tem o gosto do amor E aí, Fran? Me leva junto com você Poxa Me leva junto Isso é raça negra Raça negra Na hora H Festival Gente cheia de manias Cara, acho que não vai ter conteúdo Vai ser só Vai Pergunta Dica quente Dica quente Dica quente Olha Olha, eu tenho A camiseta do band Que é o Tracinho Santos Preciso Do monotão pra combinar Leandro Carmo Já vi que é da comunidade Ô Leandro Já colocou teu nome lá? Vocês já estão na lista lá Pra gente Do aquecimento Warm Up Já, né? Qual é a pergunta Pra finalizar? A Mel tinha perguntado? O Mel É uma coisa como Entender É como Planejar Onde A gente vai fazer A gente vai fazer Que pergunta Que gancho pra domingo, hein? Que gancho Pra o que a gente vai fazer domingo Aliás Galera do Instagram Galera do YouTube Galera do Spotify Domingo A gente vai fazer uma Masterclass Incrível sobre transição de carreira E aí a diferença entre transição de carreira E transição de categoria O que eu fiz O que a Lalas fez E o que garantiu pra gente Um estilo de vida Que a gente gosta Trabalhar com aquilo Que a gente entende Impactar pessoas Ser feliz Ser muito bem remunerado E essa Masterclass Eu ainda não decidi o horário Mas vai ser domingo Em breve eu falo Provavelmente oito da noite Tá? Então ela vai ser no YouTube Tem slide Conteúdo Vai ser legal pra caramba A outra coisa também Nessa Masterclass A gente vai te explicar Como que faz pra você Saber como ser um expositor Da hora H Tá? E a gente vai explicar isso também Olá, Alas Diga A pergunta pra finalizar é A pessoa CLT Como é que ela se planeja Pra fazer transição de carreira E empreender? Poxa É o que a gente viveu, né? Exato Bom, como é que Como é que ela se planeja, né? Então A gente já tinha A empresa já tava rodando Junto com A gente tava A gente tava no CLT A gente já empreendia Então a gente não foi Assim, finaliza uma e começa a outra Foi uma Uma Transição Transição Então a palavra transição Foi exatamente Usada aí Então quando Quando eu, né? Falando de Lalas Eu decidi Saí da CLT Foi porque eu não via O que eu tava fazendo O trabalho que eu fazia O trabalho que eu exercia Ele já não me Não tava mais alinhado Com o que eu gostaria De ter na minha vida Então eu gostaria De ter um pouquinho Mais de liberdade geográfica Eu gostaria de ter Um pouquinho mais De De Horário, né? Tipo as coisas Que era o que eu gostaria E foi numa Dinâmica de coaching Que eu fiz Que você tava Fazendo essa dinâmica E eu me vi Que se eu continuasse fazendo Tudo que eu tava fazendo Eu iria pra um lugar Que não era o que eu queria mais Então ali foi quando Eu dei o meu start Eu falei Poxa, não é isso Que eu quero mais O que que eu quero fazer O que que me motiva a fazer Porque eu empreender Também seria desafiador E teria momentos que Não seriam tão fáceis assim, né? Então eu não tô buscando Facilidade Eu não tô buscando Uma zona de conforto Eu quero trabalhar É o que me motiva Trabalhar Mas eu quero uma coisa Que eu esteja Mais feliz fazendo Então foi exatamente isso Que motivou E naquele momento Eu falei Tá, a gente tem A gente tem como Bancar essa decisão A gente tem dinheiro guardado A gente pode fazer essa decisão E ali foi quando A gente conversou Muito abertamente Eu falei Tá, a gente vai dar Um passo pra trás Porque não vai entrar Mais a renda Que eu faço Trabalhando A gente vai dar Um passo pra trás Pra que a gente coloque Todas as energias E eu tenha tempo De me desenvolver Pra assumir o papel Que eu quero assumir Na empresa Então foi planejado Foi planejado A gente entendeu Quais eram os gaps necessários A gente entendeu Quais eram os gaps necessários Aonde eu exatamente Ia colocar A minha inteligência A gente entendeu Tudo isso Pra depois A gente fazer Essa transição E foi engraçado E foi engraçado Que a gente falou Nós vamos nos dar Seis meses Pra atingir O mesmo padrão Que a gente Tem hoje Trabalhando CLT E a gente falou Tá bom Tá tocado Tá tocado Não vamos viajar Não vamos trocar de carro Não vamos fazer Nenhum outro grande investimento Porque a gente vai Pegar esse tempo E vai estudar E vai se desenvolver E muito antes Do que a gente achava Que a gente ia atingir A gente atingiu Por total empenho nosso Eu lembro que Poxa Se antes eu falava Nossa Eu vou parar de trabalhar CLT E vou Quarta-feira Eu vou ir pra praia Não Não ia pra praia Eu trabalhei Muito mais do que eu trabalhava Só que eu tava trabalhando Com muito mais vontade Muito mais tesão E direcionado Porque a gente queria Então a transição de carreira Ela foi muito bem pontuada Na parte financeira Então a gente tinha ali Uma reserva financeira Pra que a gente tomasse Essa atitude A gente fez os acordos De que Poxa Naquele momento A gente não iria viajar Naquele momento Não iríamos comprar Coisas novas Naquele momento Não iríamos gastar O dinheiro de forma Que antes eu poderia gastar Vamos dizer assim Pra em prol Do empreendimento Então Foi exatamente dessa forma Muito bom É Comigo A linha De raciocínio Racional Foi o seguinte Deixa dinheiro guardado Exato No mínimo Seis meses A segunda coisa Que a gente fez Foi enquanto a gente Está no regime CLT A gente está Aprendendo A como empreender Nós trabalhávamos De segunda a sexta E sábado e domingo A gente investiu Em curso Em desenvolvimento pessoal E os cursos Foram todos Cursos de finanças Fizemos Marketing Fizemos Desenvolvimento pessoal Fizemos De parte econômica Eu lembro que a gente Pegou um busão Foi pro Rio Se dar liderança Então a gente se desenvolveu Então a gente se desenvolveu Eventos como esse Do Aura H A gente fez Sim A gente foi A gente estava aberto E a gente estava aberto Para fazer essa imersão E a gente sabia Que tinha um propósito maior Exato Então a gente Enquanto a gente Estava pensando A gente foi Aumentando o nosso Arcabouço de conhecimento E aí depois a gente Começou a testar Algumas coisas Então o CLT Para a gente foi Muito importante A gente defende o CLT Sim Porque o CLT Permitiu que a gente Empreendesse Foi E a minha saída Tanto quanto a saída Da Lalas Da empresa Foi pela porta da frente Exatamente A gente tem relacionamentos Absolutamente abertos Com nossos ex-chefs E as outras empresas Em nenhum momento A gente deixou De entregar resultado No CLT Em prol de Resultados No CNPJ Nunca Nunca A gente fazia Na madrugada A gente fazia Nos momentos que era Para a gente descansar Mas a gente nunca Nunca Nos pegaram Vamos dizer assim No meio do expediente Trabalhando para a gente Não, nunca Nunca A gente trabalhou Até o último dia E até depois de sair A gente mesmo Ficava fazendo as coisas Para Que a gente Era A gente acredita Que é assim Que tem que ser Resultado acima De qualquer coisa E também tem outra coisa Que a gente acredita É que ninguém Colocou a faca No nosso pescoço Para a gente fazer O que a gente faz Então A última coisa Que eu queria Que eu gostaria E que a gente gostaria A gente encontrar Alguém que trabalhou Com a gente Ou um chefe E esse cara Atravessar a rua Para não falar Guardamos dinheiro Não mudamos O nosso lifestyle E quando a gente Que você Crise Crise Desde a formação Desde a formação ali Faculdade Todo aquele desafio ali E poxa Eu estou abrindo mão disso Mas tá A engenharia continua aqui Se eu quiser Eu posso trabalhar Como engenheiro Eu lembro De eu falando isso Com você E você Sim Lala Calma Está tudo bem isso aqui Que bom que ele teve Entendimento Mas também não adianta Falar calma Porque nesses momentos A gente Calma não ajuda em nada Mas a gente teve Essa inteligência De um Está sempre apoiando o outro E poxa Será que é isso mesmo? Sim é isso mesmo Bora Muito bom Bom para finalizar A gente sempre finaliza Dando alguns recados finais Se você não segue A Lalas Ela está lá no Instagram Como Arroba Lalas Cieslac É isso Tá Se você não segue Me acha pelo Joel É mais fácil É porque o nome Tem Ela tem uma Ascendência Polonesa Polonesa E se você está aqui Provavelmente você me segue Mas se você está vendo Pela primeira vez Larissa Acabei de desmontar Aqui a mesa A gente está aqui No JJ Podcast Se você não é inscrito No canal do Youtube Por favor se inscreva E ative as notificações Segue a gente também Lá no HFest Segue a gente Ah já sigo Indica Manda para mais pessoas Obrigada pelo seu tempo Entra lá Na nossa lista de espera Que é recorde na tela Descrição aqui Nos links da bio Vai lá ver Dica quente Não Por que eu estou lendo aqui Dica quente Vem lá ver a palavra-chave Para você concorrer Até as 6 horas da tarde A 20 moletons desse A gente está muito, 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 muito feliz E antes de a gente ir embora Sempre aquela última pergunta A pergunta de outdoor Ah eu continuo O meu outdoor Ele está lá já estampado Que a vida é de quem arrisca Mas posso fazer a pergunta? Vai Pode Beleza Eu achei que fosse essa É mas Vai João Faz sua pergunta Se você pudesse mandar uma mensagem Para todas as pessoas no mundo Essa mensagem vai chegar Quase 8 bilhões de seres humanos Vai chegar traduzido E é uma mensagem da Lalas Mas você só tem um minuto Porque daqui a pouco Vai ter uma outra pessoa Mandando uma outra mensagem É uma única chance Que mensagem seria essa? A mensagem É o que eu acredito É a vida é de quem arrisca Lembrando Que a gente não precisa correr risco A gente precisa gerenciar os riscos Então A vida é de quem arrisca A vida ela pede Esse apertão assim Maior Sabe Ela pede que você Dê mais do que A média dá Sabe Então É o que eu acredito E todas as viradas De chave da nossa vida Foram Esse arriscar Gerenciando os riscos Então é o que eu desejo Para as pessoas Que a vida é de quem arrisca Sabe Bora Vamos Sabe Vamos É isso aí Obrigado Amo você Eu gosto de falar uma coisa Que se eu tivesse sem você Eu estaria bem Mas com você Eu estou muito melhor Obrigado pela família Obrigado pelo apoio Obrigado por ser minha namorada Obrigado pelos meninos Obrigado por ser meu fechamento Obrigado por confiar em mim Obrigado por permitir que eu seja seu marido Obrigado por topar minhas ideias Mesmo não querendo Sim Obrigado por ter confiado em mim na balada amarela Quando eu falei que a gente ia viver isso Obrigado por me apoiar E por ser a base E a estrutura da nossa casa Obrigado Também Obrigado por ser você amor Obrigado por ser você Tamo junto Esse foi o JJ Podcast Edição especial Dia dos Namorados Um beijo para todo mundo que nos assistiu Manda um beijo aí para sua namorada Para seu namorado Para seu noivo Para sua noiva Para sua mãe Para seu pai Que são eternos namorados E faça disso um lembrete diário Que a gente não precisa de um dia Exclusivamente disso Para mostrar o seu amor Para mostrar o seu afeto Para mostrar o quão importante as pessoas são para você Que estão junto com você E é isso que eu desejo Uma pessoa para quem você volte para casa Muito bem É isso aí gente Obrigado Esse foi o episódio número 118 do JJ Podcast Um abraço Beijo E até a próxima Valeu Tchau Na China um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan O vírus é uma variante do coronavírus Mas você sabe muito pouco sobre ele até agora Duas pessoas que tiveram o vírus morreram É muito raro ter 18 pessoas Que são as melhores do mundo no que elas fazem Ou melhores da América Latina É o seguinte Anota isso Anota isso E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas você sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. É muito raro ter 18 pessoas que são as melhores do mundo no que elas fazem, ou melhores da América Latina. É o seguinte, anota isso. Anota isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. A gente sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. É muito raro ter 18 pessoas que são as melhores do mundo no que elas fazem. Ou melhores da América Latina. É o seguinte. Anota isso. Anota isso. Anota isso. Anota isso. Anota isso. Anota isso. Anota. A CIDADE NO BRASIL Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus. A gente sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. É muito raro ter 18 pessoas que são as melhores do mundo no que elas fazem. Ou melhores da América Latina. É o seguinte. Anota isso. Anota isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL